Gostaria muito de falar com o Orinaldo a respeito das questões relacionadas à água, meio ambiente, etc. Saudar de uma maneira muito, muito especial essa figura caririzeira que se destaca pelos seus sonhos e seus empreendimentos, o nosso grande Rafael Bernardino, essa figura grandiosa que tem algumas ligações, não apenas nos sonhos, nos ideais, mas inclusive de parentesco com o Rafael Bernardino, embora nem sempre nós nos encontremos, mas eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, a Rafael encontrava você hoje, aqui nesta sala de conversas, que coisa boba, não é? E, enfim, dizer a todos que estou muito grato e honrado por estar aqui nesta noite para trocarmos algumas ideias, não é? A respeito deste assunto, que de fato é um assunto polêmico, que é o assunto, e agora, cara ou coroa, vamos apostar no Brasil? Este trabalho que tem como fundamento, esse livro que estará sendo lançado agora em breves dias, que é justamente o livro, e agora, cara ou coroa, vamos apostar no Brasil? E este trabalho que foi antecedido pelo trabalho que Mirth citou, um trabalho que lançamos há muito tempo, a restauração da monarquia no Brasil agora ou nunca mais, nos idos de 1989, quando nós nos preparávamos para enfrentar o plebiscito de 1993, que deveria ter sido tão significativo para o Brasil e que, lamentavelmente, não foi, diante das condições pelas quais nós tivemos que viver a nossa realidade de então. Então, procurarei ser breve, é claro, para atender justamente ao planejamento, já agora determinado por Gilvaldo, não é? Eu até estava esperando que realmente acontecesse, Gilvaldo, no grupo, porque não que eu me canse, não. Com vocês, eu acredito que tanto para falar como para ouvir, eu passaria a noite inteira ao lado de vocês, ouvindo como foram as brilhantes palestras que eu ouvi anteriormente, diariamente proferida por alguns de vocês. Mas tudo precisa realmente de se colocar nos conformes, e nós já estávamos indo para a meia-noite, e daí a pouco se brincássemos ia passar, adentrar pela madrugada o nosso debate. Então, é preciso, não é? Colocar tudo nos conformes para que todos tenham condições de realmente assistir, participar e debater. Pois bem, o nosso tema é Brasil. É Brasil em alguns aspectos que nós precisamos pensar e repensar. Eu gostaria de colocar alguns pontos básicos para que, a partir daí, nós pudéssemos conversar melhor. Eu vou colocar esses pontos e, depois disso, eu gostaria que, é claro, houvesse as complementações, as contestações, naturalmente tão importantes nesse momento. Meu pai, meu velho pai, José Mariano de Farias, ele, há muitos anos, ele costumava, ele me ensinava sempre que, quando nós escutássemos uma opinião de uma pessoa, nós perguntássemos a nós mesmos, se não fosse possível perguntar a alguém, quem é, ou quem era, ou quem seria aquela pessoa que estaria falando. Porque, para que nós entendamos os posicionamentos, para que nós entendamos a fala, para que nós entendamos o jeito de pensar, de falar e de ser de uma pessoa, é muito importante que nós compreendamos, saibamos um pouco da sua história. Por que aquela pessoa pensa exatamente daquele jeito? O que levou aquele ser humano, ao longo do tempo, é refletir, ter uma visão de vida daquela forma, como é a forma própria de cada um encarar as condições, a vida, a existência, tudo, enfim. Então, é importante que nós avaliemos a fala a partir daquela compreensão do que nós sabemos quem é que está falando. Isso tem um peso tão grande que, quando nós, por exemplo, estudamos filosofia, coisa que o Lorinaldo gosta tanto, me parece, porque ele sempre está citando os filósofos em suas colocações, nós, muitas vezes, nos dirigimos, nos apoiamos, nos fortalecemos, justamente na fala daquelas figuras que, naturalmente, têm um nome, que se projetaram na história, porque se tornaram conhecidas. Então, quando a gente diz Aristóteles disse tal coisa, Platão falou isso ou aquilo, Sócrates pensava assim. Então, só em sabermos que foi Aristóteles, Platão, Sócrates, ou um filósofo qualquer, ou um pensador qualquer, ou um cientista, ou um religioso qualquer, só pelo nome do indivíduo, a gente já começa a dizer, bom, essa opinião deve ser, pelo menos, respeitável e deve, pelo menos, merecer um pouco da nossa atenção. Então, por isso, eu acho muito importante, eu acho que aí está a grandeza deste grupo, é de nós nos conhecermos mutuamente e talvez fazermos questão. Eu acho, Gilvaldo, que essa introdução que você faz, que nós fazemos todas as vezes que nos encontramos, este bate-papo inicial, ele é igualmente tão importante, ou, quem sabe, até em alguns momentos mais importantes, do que essa fala que a gente fica fazendo posteriormente, né, sobre um determinado assunto. É que é muito importante que nós nos conheçamos, que nós saibamos quem é quem, por que estamos aqui, e por que pensamos assim, e por que somos assim. Então, é nesse contexto que eu quero somente lembrar a todos que eu sou filho de um agricultor, de um agricultor, que também foi comerciante, mas era principalmente, era também músico, sanfoneiro, na época, aliás, não sanfoneiro, tocador de folha e de oito baixo, né, e foi um agricultor, foi um comerciante, e foi numa vida simples de um sítio, trabalhando com meu pai, que eu ensaiei os meus primeiros passos na atual existência. Meu pai não gostava muito de política partidária. E no meio desse ambiente coronelista e cruel que nós vivemos, meu pai me ensinou, nos ensinou a termos uma independência muito grande. Naquele tempo, por exemplo, as pessoas votavam nos dias de eleições, os candidatos políticos, eles davam almoço, jantar aos seus eleitores, e numa época que quase ainda não existiam carros, mas eles mandavam os seus carrões, caminhões ou o que fosse, e buscavam os eleitores para votar, e naquele dia davam alimentação aos seus eleitores, e mantinha os eleitores, de certa forma, presos dentro daquela realidade e daquele contexto que eles exigiam o seu poder. É muito interessante, porque meu pai criou um costume de, nos dias de eleições, ir votar, ia sempre a cavalo, montado no cavalo dele, não queria que ninguém mandasse buscar, não fazia refeição na casa de nenhum político, embora tivesse um lado político definido, e se relacionasse muito bem na nossa cidadezinha com todos os chefes políticos, que eram, que eram, de certa forma, resquícios dos velhos coronéis que aqui mandavam e desmandavam durante tanto tempo. Pois bem, sou filho de um agricultor que não gostava de política partidária. Sou também um professor que enfrentou uma vida, de certa forma, muito dura, quando criei a primeira escola agrotécnica do interior do estado da Paraíba, escola particular comunitária, foi o CEAGRO, antiga escola da comunidade de Camalá, o CEAGRO, porque na Paraíba nós tínhamos a escola André Vidal de Negreiros em Bananeiras, tínhamos a escola da Furni em Campina Grande, e a terceira escola agrícola foi criada por nós na pequenina cidade de Camaláú, e foi, sem dúvidas, um passo muito importante na realização do nosso projeto. E a nossa escola, embora eu fosse, na época, contra a ditadura militar, curiosamente, a escola foi autorizada pela própria ditadura, pelos homens que representavam a ditadura. E aí nós ficamos entre a cruz e a espada ministrando aulas dentro de uma realidade que nem sempre a gente tinha plena liberdade, mas que nós forçávamos a todo instante o nosso diálogo com os alunos. Isso nos valeu posteriormente, inclusive, como já falamos aqui numa outra oportunidade, o fato de ser preso posteriormente, não é? Porque fomos processados e sermos ouvidos em uma sala escura, sob pressão, mas são coisas do passado que eu estou lembrando apenas para dizer que a minha formação política foi um tanto diferente da maioria das pessoas aqui da minha região. E, como eu sempre gostei muito de história, eu comecei a olhar a história por dentro, a viver essa história na perseguição coronelística que nós sofriamos aqui, de termos o triste privilégio, não sei se a palavra é essa, talvez esteja exagerando, de termos o triste privilégio de vivermos no único município do Cariri, Paraibano, na época em que havia partido único, candidato único e nós não tínhamos o direito de opção. E aqui, por exemplo, o nosso querido amigo, irmão Rafael Bernardin, que tem origem também no Cariri, Paraibano, e conhece muito bem a história da nossa região, nós aqui tínhamos esse triste privilégio porque, enquanto outras cidades, a ditadura permitia que nós tivéssemos a Arena 1, a Arena 2 até a Arena 3 para acomodar as dissensões de cada município, em Camalaú era oficialmente proibido e nós tínhamos apenas a Arena 1 que estava sob o comando do grupo que mandava e desmandava aqui, naquela região. Curiosamente, isso se refletia na vida religiosa, na própria moral das pessoas, na vida econômica e em tudo, enfim. E nós, dentro dessa situação de conflitos, nós começamos então a pensar, a dar opiniões, a tentar educar uma comunidade e é daí que parte justamente a nossa, digamos assim, a nossa interferência política na nossa própria história. feita esta colocação, eu gostaria de lembrar que fazer uma breve reflexão a respeito do poder para que a gente chegue àquela conclusão, àquelas conclusões que nós queremos chegar nessa conversa. curiosamente, é uma coisa muito interessante, eu já falei aqui numa outra conversa com todos vocês, meus amigos e amigas, e vocês sabem que eu tenho algumas vocações, digamos assim, místicas, vocações, embora eu seja, me considere um homem muito racional e costumo contestar todas as coisas que vejo, não sou de acreditar nas primeiras conversas nem nas aparências, costumo ir fundo nas minhas investigações, mas eu sempre, talvez pela minha formação, eu costumei fazer um paralelo entre aquilo que eu vejo e determinados ensinamentos religiosos ou místicos que eu recebi. e um dos livros que exerceu uma influência muito forte na minha vida foi a Bíblia. O próprio Alcorão Sagrado, que eu comecei a ler já bastante cedo, mas a Bíblia, principalmente, que é o livro oficial do cristianismo e judaísmo, esse livro influenciou muito na minha vida. E sempre que eu falo sobre política, sobre poder, logo me vem na mente a imagem do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E eu faço sempre minhas colocações a respeito do poder, relacionando o poder com os quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro vermelho, que representa justamente o sangue, a violência, que representa hoje aquilo que nós chamamos de polícia, de poder militar, que se institucionalizou ao longo do tempo através das forças militares. o famoso cavalo vermelho do cavaleiro do Apocalipse. O cavaleiro negro, que está relacionado especialmente com as questões econômicas, o poder econômico, o poder do dinheiro, a respeito do qual o nosso Tarcísio falou também na semana anterior. O cavaleiro ou cavalo amarelo, que tem uma relação direta com as questões políticas, e o cavalo branco, que representa justamente a ideologia, o conhecimento, que em seus primeiros momentos esteve e ainda está intimamente relacionado com o poder religioso, que é uma das faces do poder que domina a todos. Mas nós sabemos que o conhecimento, na verdade, ele é religioso, ele é filosófico, ele é científico, ele é artístico, e esse conhecimento naturalmente ele cresce a cada dia, transformando-se verdadeiramente naquilo que a gente chama a verdade que liberta, ou seja, a consciência que o ser humano adquire para cumprir o seu destino enquanto cidadão, enquanto ser humano. Então, eu queria fazer essa primeira reflexão apenas para lembrar os participantes que olhando um pouco para o passado, nós sabemos que tudo começou na época primitiva, nos tempos primitivos, em que o homem se media com o outro pela força bruta, comandava a sociedade aquele que era mais forte, era aquele que era fortão, valentão, que tinha toragem de brigar, quem se destacava perante os outros, e era natural que fosse assim. ainda hoje, até mesmo os animais, nas suas manadas, nos seus grupos, eles têm, eles elegem naturalmente um líder, que muitas vezes eles nem sabem talvez por que estão elegendo, mas até animais como as formigas, as abelhas, precisam de uma abelha rainha, de uma abelha mestra, para poder coordenar as ações do enxame de abelhas e deixar que a vida se perpetua. Nós sabemos que com os demais animais não é diferente, nós sabemos que até mesmo na criação de galinhas as pessoas sabem disso, e tem aquela velha história do galo que canta no seu terreiro, que empanha ordem, que pode parecer num primeiro momento uma ideia machista, e está relacionado em alguns momentos com as ideias machistas, no entanto, isso é o que a natureza fez e faz ao longo do tempo. E é por isso que a gente vai vendo que foram aquelas primeiras lideranças, muitas vezes truculentas, que se estabeleceram no domínio da terra e dos grupos sociais. Justamente por conta desse domínio, é que os mais fracos se submeteram, e quando os mais fracos se submeteram, começaram então a ser dominados fisicamente e posteriormente mentalmente pelos poderosos e pelos truculentos. E aí surgiu a segunda fase da dominação, que aliás vem junto com a primeira, é a dominação física associada à dominação psicológica. Então, muitas vezes o indivíduo amedronta, assusta, impõe valores, impõe regras só por sua presença. E as pessoas passam a ter medo, porque psicologicamente associa o domínio de uma pessoa psicologicamente dominadora inconscientemente aos valentões de antigo ambiente que se impunham pela força. Isso é uma realidade que nós vivemos até hoje, em que as pessoas se submetem, muitas vezes, da pior forma, e quem vive em um país coronelista como o Brasil, quem vive em uma sociedade dominadora como a nossa, onde o mundo está dividido entre subservientes e dominadores, nós sabemos que é assim que as coisas acontecem. É claro que no meio de tudo isso surgem as pessoas com uma nova consciência que começam a refletir, a tomar posições, e a partir daí essas pessoas vão se tornando, digamos assim, um terceiro grupo, mas foram essas pessoas que ao longo da história marcaram a existência aqui na fase da Terra. Pois bem, todos sabem que a partir do trabalho desses seres escravizados que veio o acúmulo de riqueza na mão de alguns e aí agora as pessoas já não usavam só a força bruta, elas utilizavam o dinheiro econômico para impor o seu domínio. E isso vem paralelamente à dominação política e à dominação religiosa, porque aí surgiu, e nós falamos nisso no outro dia, surgiu uma coisa curiosa. Ao lado do cacique está sempre a figura do pajé. Ou seja, homens especiais, homens com qualidades especiais, qualidades que hoje a gente chama de uma supersensibilidade mental, homens que as religiões podem chamar, algumas religiões chamam de médiums, como a parapsicologia chama de sensitivos, homens que tinham uma capacidade de manter contato com o lado extrafísico da vida e trazer informações novas e diferentes que normalmente os primitivos não tinham. E aqueles homens especiais que tinham a capacidade de ler o futuro, de curar pessoas doentes, de manter contato com os deuses, são eles que se estabelecem como os primeiros professores, os primeiros orientadores, e que têm a capacidade de se contrapor à figura do cacique, do cacique que dominava pela violência. E aí, a partir daí, começa essa disputa que não terminou até os dias de hoje, onde o poder religioso fica ao lado do poder político, tentando desesperadamente cooptar o apoio do poder político para as igrejas, para as instituições religiosas de um modo geral. E não é à toa que quando nós olhamos a figura do Papa, essa figura hoje grandiosamente representada pelo Papa Francisco, mas nós sabemos que o Estado do Vaticano, a cidade do Vaticano, o governo do Vaticano, ele encerra a síntese de tudo isso que eu falei, o poder político aliado ao poder religioso, porque na realidade o Vaticano é uma monarquia com uma grande figura religiosa à frente no comando daquela grande instituição estatal, a cidade ou o Estado do Vaticano. Pois bem, então é a partir daí que vem essa reflexão nossa que vai se definindo então uma nova forma de pensar acima dos poderes, violência, dinheiro e poder político religioso vai se sobrepondo o conhecimento e é este novo grupo construtor do conhecimento que começa justamente a dominar como hoje já passa a ter um espaço muito especial se bem que todos nós sabemos o poder econômico e o poder político e também o poder religioso ao longo do tempo tentaram controlar e como controlaram o conhecimento não é à toa que as grandes universidades estiveram e ainda estão em grande parte nas mãos de grandes grupos religiosos grandes grupos políticos grandes grupos econômicos que continuam sendo os donos de alguma forma do conhecimento nós sabemos que o conhecimento científico mesmo o conhecimento científico assim como o conhecimento filosófico na realidade ele não se popularizou porque determinadas elites continuam retendo esse conhecimento continuam comprando e vendendo este conhecimento e isso somente tem prejudicado as pessoas que precisam realmente de libertar-se do julgo desta infeliz situação eu gostaria de nesse contexto colocar outra coisa importante na história que foi a influência da família a família que até hoje a gente endeusa tanto isso porque realmente sente que a família realmente é um núcleo importantíssimo a célula mater da sociedade como a gente costuma dizer a família que realmente nos traz todo um processo de formação a família que contribui para nos trazer a existência e que mantém a nossa vida os nossos primeiros passos a nossa orientação primeira e todos nós seres humanos terminamos por levar dentro de nós mesmos um pouco daquela família que nós somos então nós sabemos que essas famílias foram mais tarde se aumentando se ampliando e assim se transformaram em clães se transformaram em trigos e chegaram justamente aí a formação dos estados modernos e por isso que nos estados modernos visivelmente começaram a surgir as oligarquias os grupos familiares dominadores que procuraram se vestir com uma roupa mais brilhosa mais agradável e aí transformando se em aristocracias como nós sabemos nome bonito não é aristocracia que realmente de certa forma é muito importante mas às vezes só serve para esconder a sujeira das oligarquias perversas que se esconderam ao longo do tempo por trás da nobreza dos rotos de nobreza das aristocracias que acompanharam a terra no seu desenvolvimento e aí tornou-se necessário tornou-se fundamental que no contexto dessas aristocracias algumas fossem escolhidas escolhidas para quê? para que se tornassem naturalmente justificassem o seu poder de mando e ali surgiram as dinastias como nós conhecemos hoje as dinastias que deram origem aos reis as famílias reais como nós sabemos as famílias imperiais e isso foi muito importante e assim surgiu o Estado do Derno que nós conhecemos com essa participação assim de forma tão primitiva dessas pessoas que nós aqui estamos falando a respeito mas bem até que nós chegamos finalmente a formação do Estado o Estado que na verdade é apenas um grupo de pessoas no qual alguns cedem poder para os outros ou cedem porque têm consciência ou cedem porque querem ou cedem porque são inconscientes ou cedem por medo mas cedem e aí a gente começa a refletir que o poder verdadeiramente é uma concessão de direitos de direitos que cada ser individual tem e que termina cedendo esse direito para o outro ah eu não posso ser presidente da república nesse momento eu não tenho condições de ser presidente da república então eu cedo o meu poder para Jair Messias Bolsonaro vai administrar o país e aí eu concedo ao presidente da república o meu poder porque todos nós sabemos que o nosso voto no dia da eleição é simplesmente a assinatura de uma procuração onde nós estamos dizendo só um momento aí eu quero fazer uma pergunta aqui João Deus assim pode pode aceitar professor João de Deus isso ok e como eu estava dizendo então é muito interessante que quando a gente vota nós estamos simplesmente naquele ato de votar assinando a procuração e setão elementar para que alguém nos represente na condição de vereador deputado senador governador prefeito presidente da república etc e assim quando o estado surge com seus três elementos território povo e governo como nós sabemos esse estado surge por uma concessão consciente ou não de pessoas medrosas ou de pessoas conscientes como ainda é até hoje onde alguns aproveitam as benesses do estrado para poder administrar e viver e aproveitar as riquezas ou as grandezas os fracassos também da sociedade estatal quando assim se faz necessário e ao surgir o estado então automaticamente foi se definindo ao longo do tempo as questões de quem cuida do estado quem administra e aí é claro que nessas alturas os privilegiados de sempre das famílias privilegiadas das oligarquias das aristocracias das dinastias já sentados no poder tradicionalmente donos do poder passaram então a controlar a vida dos demais e a governar todos os outros e assim se definiu ao longo do tempo as famosas formas de governo os sistemas de governo e os regimes de governo quando nós estudamos por exemplo os grandes pensadores tanto os antigos como os medievais a gente vê que o filósofo aristólico por exemplo falava em formas puras e formas e formas de governo mais tarde São Tomás de Aquino também falava sobre isso como tantos e tantos e tantos outros pensadores falavam sobre isso mas aí eu gostaria do mundo de hoje usando as palavras da própria constituição da República Federativa do Brasil apenas dizer que nós hoje modernamente de acordo com a nossa constituição nós temos apenas duas formas de governo a monarquia e a república duas formas de governo temos dois sistemas de governo o parlamentarismo e o presidencialismo e temos dois regimes de governo a democracia e a autocracia em quaisquer das suas formas então sejam ditatoriais sejam autoritaristas como for então eu sempre nessas conversas eu sempre costumo deixar de uma forma bem simples dizer que as formas de governo são os sistemas parlamentarismo e presidencialismo e os regimes democracia e autocracia pronto então feitas essas reflexões vem uma outra questão que eu já gostaria aqui de começar a questionar abrir um pequeno questionamento para que vocês meus queridos amigos e amigas pudessem me ajudar nesse raciocínio veja uma ideia muito simples mas muito necessária a gente deve deve se perguntar e deve perguntar sim a quem pertence o poder de quem é o poder de quem é o poder se nós olharmos as coisas claramente racionalmente tranquilamente como a gente estava observando a gente vai ver que o poder nasce de cada um o poder é uma concessão de cada um para aqueles que são místicos seria o próprio poder de Deus colocado no foco de uma comunidade para que fosse assim dirigido da melhor forma para aqueles que não aceitam a existência de uma inteligência maior no universo é muito simples com uma visão apenas jurídica nós podíamos dizer que o poder é na verdade a acessão é o meu direito o meu poder é o meu direito e eu posso simplesmente conceder ou não esse meu direito para o bem eu posso fazer a acessão desse direito para o bem e como eu diretamente não posso governar por alguma razão naquele momento específico então eu escolho o meu representante e aí o meu representante vai ser quem? o político então o político é o meu representante é a ele para ele que eu transfiro a minha parcela de poder e aí a coisa fica muito simples e aí é quando a gente compreende porque a junção de políticos formando grupos específicos a junção desses políticos formam os partidos que terminam os partidos políticos que terminam sendo donos de alguma forma desse poder mas quando eu falo sobre o poder meus queridos eu queria alertar aqui os nossos os nossos participantes de algumas coisas que eu não me conformo ao longo do tempo uma delas é o fato de que as universidades os grandes juristas os grandes políticos muitas vezes usam por ignorância ou por ou por falta de conhecimento aí se termina o retorno da ignorância ou por má fé se tem conhecimento do fato determinados determinados termos que não deveriam mais ser utilizados por exemplo a gente vai na constituição da República Federativa do Brasil ou em qualquer constituição do mundo e lá está escrito ah que o governo está dividido em poder executivo poder legislativo e poder judiciário tá a divisão tripartida do poder que todo mundo sabe que veio com com Montesquieu e outros pensadores da época tudo bem só que quando nós começamos a entender verdadeiramente o poder a gente vê que essa divisão é falsa e essa terminologia é igualmente falsa eu sei que muita gente vai me contestar e tem me contestado ao longo do tempo mas nós não podemos é errado é errado ontologicamente é errado juridicamente dizer poder executivo poder legislativo porque o poder é o poder e ele ontologicamente ele é único o poder pertence ao povo então isso que a gente chama de poder executivo na verdade não é poder é função o poder legislativo não é poder é função o poder das pessoas é entregue a seus representantes que devem escolher exercer determinadas funções funções executivas funções legislativas funções judiciárias funções moderadoras que inclusive existiu no império e que vem lá de Benjamim Constant vem lá da França etc todos sabem disso mas que às vezes a gente não para para pensar então nós chamamos de poder e é por isso que cria uma situação de conflito que nós vivemos diariamente no Brasil quando no Brasil nos 1570 municípios brasileiros né 1570 ou 1540 me confundi agora brasileiros é quando cada prefeito enfrenta a dificuldade de ter que administrar quando a Câmara Municipal é contrária ao prefeito os governadores tem dificuldade de administrar porque as assembleias legislativas são contra ou o presidente da república tem dificuldade de administrar quando o Congresso Nacional se contrapõe a sua vontade isso é uma coisa séria e é por isso que nós estamos justamente discutindo essas questões então é muito importante que a gente comece a compreender que as funções de governo elas precisam ser muito bem difundidas e quando nós falamos de governo tripartido nós podemos até entender que na época de Montesquieu isso foi ótimo mas agora isso não isso está ultrapassado embora muita gente teine relute tente manter tudo isso como uma forma de escravização das pessoas e de não abrir novos horizontes para novos raciocínios em relação a essas questões então eu deixo essa contestação que vai servir posteriormente para a reflexão e para a continuidade do nosso raciocínio outra coisa que eu quero aqui também contestar um pouquinho eu gostaria que vocês me ajudassem nisso é a questão da democracia uma palavra tão simples tão usual tão explorada pelos políticos principalmente democracia democrática etc etc democracia todos nós sabemos que vem do grego significa governo do povo e aí cita Aristóteles cita Raul Lincoln cita tantas e tantas pessoas que disseram frases bonitas sobre a democracia outros que disseram frases que não são tão bonitas mas que tentam despertar nossa consciência crítica para a democracia então o que vem a ser realmente democracia governo do povo governo do povo mas onde é que isso existe porque a democracia nasceu em Atenas com esse termo com esse nome em Atenas não havia democracia o que havia era uma elite que entre si raciocinava é claro de uma forma um tanto avançada mas que excluíam as mulheres as crianças os escravos então não havia democracia o que eles rotulavam de democracia na verdade era uma aristocracia com poderes divididos entre eles mesmos eu não quero dizer que era um avanço sim um avanço mas era um avanço que não era verdadeiramente uma democracia e nós não podemos aplicar os conceitos de uma democracia grega na nossa vida de um interior do cariri do Brasil como é aqui o nosso cariri paraíba não faz sentido porque o jeito de ser a vida deles era uma a nossa é totalmente outra então o que é verdadeiramente democracia e aí como as pessoas se perdem nessa conceituação e definição de democracia aí alguns engraçados ao longo da história começaram a enfeitar a palavra adjetivando-a e aí criaram as democracias populares a democracia liberal a democracia social tudo isso é falso não existe democracia liberal não existe democracia social não existe democracia popular ou é democracia ou não é democracia e democracia etimologicamente é governo do povo e povo não é uma classe a classe é uma subdivisão povo não é não é uma classe então é preciso que nós tenhamos clareza dos conceitos para que a gente possa trabalhar realmente com eles e é isso que a gente ao longo do tempo vem fazendo é tentando definir as coisas com clareza porque os grandes raciocínios tem que ser definido com clareza aí nesse caso eu apoio me apoio em Abraham Lincoln quando dizia que é preciso que nós falemos tão claro que qualquer pessoa nos possa entender qualquer homem ou mulher de mim possa nos entender e também para que aqueles que são maldosos não deturpem as nossas palavras mas para isso a gente tem que ter clareza de raciocínio e clareza na definição principalmente o nosso vocabulário político está ultrapassado principalmente pela participação dos exploradores que usam os próprios termos até mesmo juridicamente usam a terminologia jurídica para confundir as cabeças e terminar não dando ao povo não concedendo ao povo o verdadeiro direito que roubaram há tanto tempo e que o povo não tem oportunidade de exercer então a gente tem procurado definir democracia é como participação eu li isso faz muito tempo talvez isso tenha tido influência na minha vida eu li muito um livro democracia como prática de liberdade era escrito por um americano já não lembro mais o nome mas lembro que o livro teve uma influência muito grande na minha vida foi a partir daí que a gente tomou decisão de fazer trabalhos comunitários de vislumbrar que a democracia é algo que teria que começar dentro da família e para a comunidade dos vizinhos dos padres dos amigos e mais adiante para a comunidade municipal religiosa cultural escolar e chegar até ao nível de mundo porque ou é assim ou não funciona e então a gente hoje define democracia como participação ativa livre consciente de um povo no processo do seu próprio desenvolvimento eu vou repetir porque é um conceito que eu costumo sempre usar democracia participação ativa livre e consciente de um povo no processo do seu próprio desenvolvimento acontece meus queridos amigos e nós sabemos isso que em nenhum lugar do mundo o todo o povo governa isso a totalidade nunca governou até porque nós somos naturalmente diferentes e por mais que nós sejamos solidários por mais que nós gostemos de compartilhar cada um tem sua maneira própria de idealizar a vida os sonhos os seus projetos de vida isso se reflete na política então é necessário que na vida política uns governem e os outros fiscalizem este é o ideal uns governem e os outros fiscalizem mas é preciso que possa realmente governar e possa igualmente fiscalizar porque se houver um tolimento dessas duas coisas ou no momento de governar ou no momento de fiscalizar que também é uma forma de governar não deixa de ser se houver um tolimento disso nós não estamos sendo corretos é por isso que a gente redefine esse conceito que eu coloquei de que democracia politicamente seria o governo da maioria sob a efetiva fiscalização da minoria para a qual deve estar sempre aberto os canais de acesso ao governo então a maioria governa administra a minoria fiscaliza mas deve os caminhos de acesso para que a minoria se torne maioria a qualquer momento esses caminhos devem permanecer abertos é por isso que nós não aceitamos em nossa forma de pensar a democracia adjetivada para nós é falsidade adjetivar a democracia tá democracia é governo do povo democracia é participação ativa livre e consciente do povo no processo de seu próprio desenvolvimento democracia é politicamente administrativamente governo da maioria sobre a efetiva fiscalização de uma minoria para a qual deve permanecer aberto sempre os canais de acesso ao poder né ou seja a capacidade de se transformar em igualmente de se transformar em maioria né isso é que é importante nesse contexto meus queridos eu gostaria de chamar atenção ainda para outro ponto o problema das polarizações eu fui formado criado eu já disse numa comunidade onde havia poder único se não bastasse a ditadura a nível de Brasil se não bastasse os representantes da ditadura a nível de Estado aí na comunidade isso se reflete com uma força terrível os coronéis que me cercavam não queria que nós pensássemos não queria que os nossos alunos pensassem não queria que nós construíssemos conhecimento e isso me valeu pessoalmente toda sorte de perseguições é por isso que eu sou aquela pessoa às vezes vocês verificam a Antônio Marilu é meio adoidado nas colocações né coloca sim porque eu vivi nisso eu para sobreviver eu tive que enfrentar isso diuturnamente durante anos pelo menos durante 20 anos onde quando nós sustentamos aquela escola agrotécnica nós estávamos brigando continuamente para poder mantê-la de pé porque havia todos aqueles que se posicionavam contra nós e eles não estavam somente aqui era uma escadinha de pessoas que faziam isso né e aí a gente começou a sentir uma coisa que nós achamos uma coisa muito séria que eu quero trazer aqui nesse momento são os problemas das polarizações é claro que o poder ele é altamente prejudicial é claro que a ideologia única o candidato único é terrível mas também precisamos ter cuidado com as polarizações extremas o nosso povo ao longo do tempo adquiriu o triste e infeliz costume de atribuir as coisas ou a Deus ou ao diabo até hoje algumas religiões fazem isso o que não é de Deus é do diabo é Deus é como se fosse Deus e o diabo talvez como aquela história Deus e o diabo na terra do sol né é Deus e o diabo se defrontando e eu desde cedo na minha vida que sempre fui um moleque inconformado com as coisas eu me perguntava espera aí se o que eu faço de bom é Deus se o que eu faço de ruim é o diabo e cadê a minha responsabilidade a responsabilidade de Antônio Mariano a responsabilidade de ser humano porque ainda hoje eu chego em algumas igrejas respeito a todas mas veja com esse velho biabá ah não isso porque foi influenciado pelo diabo teve essa benesse porque foi Deus espera aí gente eu preciso ter calma com essas colocações porque isso termina viciando as pessoas a pensar dentro de uma dicotomia que ela é negativa para todos nós o mundo só não pertence a duas correntes ideológicas o mundo só não pertence a dois pontos de vista o mundo só não pertence a duas entidades o mundo é um mundo de milhões e milhões como nós sabemos hoje sete bilhões mais de sete bilhões e meio de seres humanos na face da terra e cada um tem um jeito diferente de pensar e nós temos a obrigação cidadã de respeitar o jeito de pensar de cada um então se são sete bilhões e meio de seres humanos um pouco mais são sete bilhões e meio de pontos de vista e nós temos que aprender a respeitar a todos a própria palavra diabo só interessante que isso termina levando a gente a se aprofundar a própria palavra diabo como todos nós sabemos ela vem de de que quer dizer divisão dois interessante como a numerologia que é esotérica e a cabalista me ensinou isso foi a partir do cabalismo que eu comecei a ver peraí se o dois é dicotomia se o dois é contradição se o dois é para você se basear dez minutos certo ok ok então essas coisas que me levou a repensar tudo isso e aí a gente veio com aquela questão quando a gente fala em dicotomia aí é quando vem a questão que vivíamos hoje no Brasil o Brasil o Brasil hoje vive uma coisa infeliz o bolsonarismo e o lulismo que não deixam as pessoas raciocinar de uma forma mais clara só quero colocar isso sem querer contestar nem me colocar contra ou a favor de nenhum dos lados mas foi para chegar justamente a essa conclusão quando nós olhamos meus queridos a situação do nosso Brasil a gente vê que nós passamos por essas fases terríveis durante a vida da nossa política primeiro nós vivemos em um mundo primitivo e já falamos como era a sociedade primitiva depois o Brasil que viveu trezentos e muitos anos de colonização essa colonização onde um poder de fora se impunha sobre todos nós depois o império que começa a construção de um país e depois uma república que toma o poder para si e que não cumpre com os compromissos que lhe são próprios e é justamente como nós sabemos quando o Brasil se estabelece como império naquele período da vacância entre Pedro I e Pedro II quando se estabeleceu uma regência uma forma de república aqui no Brasil que o coronelismo ganhou força e se acentuou em nosso país e aquela poderosa corrente do mal onde ignorância gera subserviência que gera pobreza que gera ignorância que gera subserviência que gera pobreza que gera ignorância se estabeleceu ainda com muito mais força e foi justamente a partir daí que nós vimos não é o quanto é problemático viver em um país de dicotomias e de dominação coronelista e aí quando a gente olha e agora eu quero concluir essas minhas palavras porque estamos chegando nos minutos finais com a reflexão mais atual aí por conta disso nós começamos a observar a sociedade humana e a gente viu que dos 197 países 193 que a ONU reconhece mais 4 que ela adota naturalmente como observadores se bem que há outras divisões como os amigos sabem e amigos sabem há outras divisões de conceito de país e tal mas na ONU são 193 países foi aí que eu comecei a observar um fato curioso peraí gente se é assim então vamos lá vamos ver essa realidade no mundo a gente tem 193 países independentes desses 193 países 153 são repúblicas e 44 são monarquias e por que é que em todos os dados foi isso que começou a chamar minha atenção por que é que em todos os dados todos os dados nós temos as monarquias estão sempre à frente das repúblicas os mais ricos países do mundo percentualmente são monarquistas os países melhores de se viver percentualmente são monarquistas os países em que o pessoal tem mais e que existe o maior índice de IDH são monarquistas monarquistas parlamentaristas isso me fez pensar me fez pensar e daí é que veio a minha tomada de posição de muito tempo para defender uma forma e um sistema de governo que realmente é válido nós estudarmos e é muito importante que a gente procure nos melhores sites nas melhores revistas e a lista dos países mais ricos dos países mais agradáveis de se viver e façamos um levantamento estatístico veja são apenas 44 monarquias mas percentualmente elas estão à frente de todos os demais países da terra então é muito importante eu poderia inclusive aqui enumerar alguns eu só peço agora a Givaldo que ao completar o meu tempo ele de novo vacione a campainha porque eu tenho esse velho costume de quando começar a falar e só queria aqui lembrar os países com o maior isso isso com estatísticas de até o ano 2020 já entrando para o ano 2021 o meu fundamento de estudo foi 2019 2021 justamente para o lançamento do livro primeiro lugar os 20 países mais desenvolvidos do mundo eu sei que dá polêmica mas é para isso que nós estamos também aqui então primeiro lugar é a Noruega uma monarquia parlamentarista segundo lugar é a Suíça uma república parlamentarista terceiro lugar a Irlanda uma república parlamentarista quarto lugar a Alemanha uma república parlamentarista quinto lugar foi colocado Hong Kong está ligado na China que todos nós sabemos igualmente a Austrália uma monarquia parlamentarista em sexto lugar a Islândia uma república parlamentarista oitavo lugar a Suécia uma monarquia parlamentarista nono lugar a Singapura uma república parlamentarista décimo lugar Holanda que é a monarquia parlamentarista décimo primeiro lugar Dinamarca que é a monarquia parlamentarista décimo segundo Finlândia que é uma república parlamentarista décimo terceiro lugar Canadá que é a monarquia parlamentarista décimo quarto Nova Zelândia que é uma monarquia parlamentarista, 15º Reino Unido, que é uma monarquia parlamentarista, 16º Estados Unidos, que é uma república presidencialista 17º lugar Bélgica, que é uma monarquia parlamentarista 17º lugar que é a Bélgica que é uma monarquia parlamentarista 18º lugar que é uma monarquia parlamentarista 19º lugar que é o Japão, que é uma monarquia parlamentarista, e vigésimo lugar que é a Áustria, uma república parlamentarista. Então, dos 20 países, como nós sabemos e podemos levantar dados, como IDH, situação econômica, expectativa de vida, finalmente os dados, escolaridade, os dados que definem desenvolvimento, dos 20 países mais desenvolvidos do nosso planeta, 11 são monarquias, 11, e olha que só temos 44 monarquias no contexto de cento e muitas repúblicas, e temos nove repúblicas apenas, e 19 são parlamentaristas, e apenas uma é presidencialista. Esses dados mexeram comigo, como outros dados vieram, dos 10 mais ricos, dos 10 mais agradáveis, eu não vou mais entrar nesses detalhes por conta do tempo, mas que todos comprovamos cocavalmente que esses países são países monarquistas, parlamentaristas, que são justamente os melhores países do nosso planeta. E aí vem uma indagação, uma indagação natural, uma indagação que as pessoas fazem. Espera aí, se isso é verdade, e é verdade, porque foi que em dois momentos que nós tivemos de decidir essa situação, nós não decidimos. Em 1963, o Brasil estava em crise. O presidente João Pular, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, já não conseguia mais governar. E aí, todo mundo sabe o que houve, Jânio Quadros renunciou, foi aquele conflito tremendo, os militares se colocaram em pé de guerra, só para não deixar o Jando, como ele era chamado, assumir. E o Congresso Nacional costurou de última hora um jeitinho, como sempre dá, o famoso jeitinho brasileiro, costurou uma forma de Jango voltar ao poder. E aí, foi aprovado provisoriamente o sistema parlamentarista para o Brasil. E aí, é quando o Tancredo Neves, o Brochado da Rocha, etc. E aí, Antônio, Antônio, aí as suas considerações finais no tempo regulamentar acertado. Ok. E aí, nós não aproveitamos essas oportunidades. Nós não aproveitamos essas oportunidades. E aí, as pessoas voltaram pela manutenção, pelo retorno do presidencialismo. E em 1993, quando nós lançamos o livrinho e fizemos tanta campanha em favor da monarquia, de novo, as pessoas não souberam fazer suas escolhas e, é claro, não tinha como fazer. Porque toda a máquina estatal, todos os meios de comunicação financiados pela mídia republicana, não deixou que as pessoas pensassem que nós votamos novamente para que a monarquia viesse para o Brasil. Eu só quero deixar, meus queridos amigos irmãos, essas contestações, porque são assuntos muito amplos, mas eu acredito que durante as últimas colocações serão feitas para que cada um reflita, cada um pense. Talvez, a última coisa que eu quero colocar para encerrar é somente dizer a vocês que, nesse meu novo trabalho, onde eu coloco o fracasso republicano, o visível fracasso republicano diante de um possível retrocesso monarquista, é porque foi muito bom para mim, enquanto estudioso da questão, observador da questão, de ver o que aconteceu de 1993 para hoje, porque, na época, a gente deu sangue por aquilo. A família imperial, a família dos Orléans Bragança, pelas quais eu tenho muito respeito, alguns dos quais conheci de perto, alguns dos quais, inclusive, me ameaçaram por conta desse livreto, porque no livreto eu já me posicionava com independência com relação aos Orléans Bragança, porque eu tenho todo o respeito e tenho minhas posições definidas, mas entendo que deveria aquela família participar mais e ser mais atuante e tornar um posicionamento realmente corajoso e sério perante a situação brasileira e não pode, uma coisa que eu sempre demonstrei, que um rei ou um imperador é o mais alto fiscal do povo, rei não é para administrar, rei é autoridade de Estado e não de governo, por isso que a grande confusão está aí, porque chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma pessoa, somente o parlamentarismo monárquico é capaz de fazer a grandeza e promover o desenvolvimento do nosso país, somente o parlamentarismo monárquico é capaz de abrir caminhos para que este país desempenhe o seu grande destino. Então, é por isso, meus queridos amigos, que nós colocamos essas questões, esses pontos de vista e eu espero que nessas últimas conversas que nós tenhamos daqui a pouco a gente possa confrontar, debater se for preciso ou pelo menos ouvir, eu aprender com vocês ouvindo as colocações de cada um a respeito da questão, porque está nos faltando visão, compreensão dessas coisas, o uso de uma terminologia correta, a análise dos fatos concretos, para que nós compreendamos que somente um parlamentarismo, não parlamentarismo republicano, que termina sendo tudo farinha do mesmo saco, não parlamentarismo republicano, mas um parlamentarismo monárquico, porque rei não se faz de improviso, príncipe não se faz de improviso, somente um parlamentarismo monárquico, sem partido, o supremo chefe da nação, como grande fiscalizador, com poderes de caçar o congresso quando ele não responder aos anseios do povo, somente o parlamentarismo republicano responderá aos nossos grandes anseios e às nossas grandes indagações. Tá bom, se alguma coisa, é claro que ficou dezenas de coisas para colocar, mas aquilo que for mais importante colocar, então, a mesa representada por Givaldo coloca aí as questões se for necessário e possível voltarmos a conversar sobre isso, a gente voltará a conversar. Meus queridos, eu só tenho que lhes agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por vocês terem tido tanta paciência e a palavra agora é com o nosso querido Givaldo. Ok, muito obrigado, muito obrigado e parabéns Antônio pela defesa das suas convicções. Então, vamos passar agora para a segunda etapa do nosso bate-papo hoje na sexagésima edição falando sobre uma arquiparlamentarista defendida aí pelo nosso colega Antônio Mariano. E já aqui atendendo aqui a MITS, que foi a primeira a levantar a mão e como foi dito, ela terá tempo de cinco minutos para fazer a sua fala, a sua introdução e o Tassiso mais uma vez vai nos ajudar aí no pronome entrando aí. Boa noite, MITS.